O secretário Renato Federer explica que o programa é promovido pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e vai oportunizar mais estudantes para o intercâmbio. A gente faz esse programa permitindo que alunos que realmente não teriam chance de viajar, a maioria nunca tinha pego um avião para irem para o Canadá passar um semestre, isso é muito legal. Lembrando que agora a gente vai ter mais 100 jovens para Nova Zelândia e ano que vem a tendência é que a gente possa fazer o intercâmbio de estudantes. Então, além de continuar enviando os nossos estudantes para fora, também receber estudantes de outros países aqui no Paraná. As inscrições estão abertas. Para participar do processo seletivo, uma das exigências é estar regularmente matriculado na primeira série do ensino médio em um colégio público da rede estadual. Essa é a segunda edição do programa Ganhando o Mundo, que vai selecionar 100 estudantes da rede estadual para um intercâmbio de seis meses na Nova Zelândia, na Oceania, durante o segundo semestre deste ano. Vamos passar pelo processo de seleção, prova, né? E são alunos do Paraná inteiro. Então, é uma oportunidade, muitas vezes, de um jovem, um estudante de uma família muito humilde poder, de certa forma, ter esse sonho de ir para um país de primeiro mundo, poder estudar lá, aprender inglês e automaticamente voltar incentivando, sendo aí uma grande influência positiva para outros jovens para que eles possam também ter essa oportunidade no futuro.